Elevaldo, o ex-presidente, o gerente do INSS no estado do Piauí, Ney Ferraz, vai para Brasília, a informação que você deu hoje em primeira mão, ali na Rádio Cidade Verde, rapaz. Então, João, foi confirmado. Ney Ferraz Jr. é agora diretor, secretário de Previdência do Distrito Federal. Toma posse hoje a convite do governador Ibanez Rocha, do MDB, e que o convidou e ele já deixou o cargo, já assumiu, já está em Brasília, pronto para assumir. Para assumir, Dani Leite traz os detalhes para nós. O ex-gerente executivo do INSS, Ney Ferraz, assumiu hoje o cargo de presidente do Instituto de Previdência do Governo do Distrito Federal. Servidor efetivo do INSS, Ney Ferraz tem 18 anos de experiência e atendeu a um convite do governador Ibanez Rocha. Em nota, Ney Ferraz agradeceu aos colegas de INSS e prometeu retornar em breve. O governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, tem ligações com o estado do Piauí. Ibanez é nascido na cidade de Corrente e tem boas relações políticas aqui no estado. Ney Ferraz deve passar os próximos quatro anos comandando o Instituto Previdenciário na capital federal. Então, Ney Ferraz vai para a capital federal. Elivaldo, vamos falar do encontro de prefeitos. Prefeitos estão reunidos aqui em Teresina, Elivaldo. Aliás, um encontro muito importante. São presidentes, lideranças de todos os nove estados nordestinos reunidos aqui no Piauí. Vão elaborar carta de Teresina com reivindicações que marcarão a presença dos prefeitos nordestinos na 22ª Marcha dos Prefeitos da Brasília, que vai ser agora no comecinho de abril. Vamos então falar com o Gorete Santos, que tem um detalhe para nós, os detalhes a respeito da reunião dos prefeitos. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, essa é você, Elivaldo, todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse encontro terminou há poucos minutos, com uma discussão a portas fechadas entre os representantes dessas associações municipais em todo o Nordeste. Mas durante a manhã inteira houve muita discussão e aí aberta ao público e também com a presença de muitas autoridades aqui do estado do Piauí. Vamos acompanhar. O encontro realizado na manhã de hoje na PPM foi o primeiro a reunir as associações de municípios de toda a região Nordeste. O estado da Bahia foi o único a não enviar representante. As discussões em torno especialmente de mudanças que promovam a saúde financeira das cidades nordestinas recebeu o apoio de deputados e senadores piauienses, além do governador Welton Dias. Nós precisamos discutir a política de desenvolvimento para o Nordeste. Nós temos uma pauta nacional, cuja pauta é estratégica para todas as regiões. E hoje o Nordeste se encontra aqui no Piauí, em Teresina, nessa maravilhosa cidade, para pensarmos um conjunto de ações que possam ser estruturantes, que possam modificar a vida das pessoas e o Nordeste ter um tratamento diferenciado, já que aqui nós temos clima, indicadores sociais e econômicos totalmente diferentes de outras regiões do Brasil. São momentos difíceis que passamos e que, eu acredito, com a redistribuição dos royalties, passa a melhorar nossas receitas. Hoje a gente tem que saber que tem que sobrar dinheiro, tem que sobrar dinheiro para poder fazer um posto de saúde, fazer um calçamento, poder trabalhar mais pelo município. E hoje as prefeituras estão amarradas há décadas, os programas federais, né, sem reajuste, os municípios bancando, que não é dever do município bancar o convênio federal, e está bancando para não faltar para a população. O Nordeste representa quase um terço do território brasileiro, com aproximadamente 1.800 municípios, de um total de 5.570. Entre os pontos mais discutidos, estava o aumento de 1% no repasse do mês de setembro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Proposta que, segundo o relator, deputado federal Júlio César, injetaria cerca de 110 milhões de reais só nos municípios do Piauí. Um dos assuntos mais importantes é aprovar este ano 1% a mais no mês de setembro, que inclusive eu sou o relator lá no Congresso Nacional. E nós vamos procurar todos os meios para formar logo esta comissão e aprovar para viger ainda, ou este ano, ou começar a viger no ano que vem. O Pacto Federativo também esteve no centro das discussões. Hoje, a União fica com aproximadamente 70% de tudo o que é arrecadado no país. 20% são destinados aos estados e apenas 10% são distribuídos entre os municípios. Há um movimento forte para aumentar a fatia distribuída aos municípios. E agora, com melhores perspectivas, diante da declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que esses percentuais devem ser invertidos. Ou seja, reduzir a participação da União em benefício de estados e municípios. As reivindicações discutidas aqui vão estar na carta de Teresina, que deve ser apresentada durante a marcha à Brasília em defesa dos municípios, marcada para os dias 8 a 11 de abril. A participação do governador no encontro ocorreu pouco antes da viagem dele à Brasília, onde o Elton Dias vai se encontrar com os presidentes da Câmara e do Senado. O governador detalhou a discussão sobre a redistribuição de valores que podem representar o repasse de recursos de forma imediata. O que nós estamos trabalhando agora é para Câmara e Senado destravar a votação de alguns projetos que são muito importantes para estados e municípios. O projeto da cessão onerosa de gás e petróleo. São 12 bilhões de reais de receita em razão dessa riqueza e metade estados e municípios. A parte do bônus de assinatura é um valor pago na hora do contrato. Isso aqui dá mais ou menos 30 bilhões de reais, metade estados e metade municípios. É de uma vez só a lei da securitização que permite uma forma moderna de combate à sonegação. Então tudo isso representa mais recursos para estados e municípios e significa mais investimentos. Olha, Joel, você esteve presente também durante esse encontro o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademi Aroldi. Ele também falou a respeito dessas reivindicações aqui dos prefeitos da região Nordeste e também sobre a questão da revisão do Pacto Federativo. Os prefeitos e prefeitas de todo o Nordeste apoiam uma pauta que é nacional, defendida pela Confederação Nacional dos Municípios. Não tenha dúvida que a Confederação vai dar todo o apoio, jogar toda a sua estrutura para que a pauta estabelecida pelos prefeitos e prefeitas aqui do Nordeste, ela possa avançar também ao Nordeste, que é uma região tão importante para o país e que nós precisamos trabalhar essas desigualdades existentes no nosso país. Já instalamos a frente parlamentar do Pacto Federativo no Congresso Nacional, presidida pelo deputado Silvio Costa Filho de Pernambuco. É nesta frente que nós vamos levar todas as nossas propostas e vamos debater esse novo Pacto Federativo. Bom, a gente finaliza agora essa participação, portanto, com uma entrevista com o presidente da PPM, Jonas Mouros, que está aqui ao meu lado, trazendo, portanto, o desfecho desse encontro que durou toda a manhã de hoje. Nós estamos a mais de duas da tarde já e ele traz, portanto, a finalização. A grande ideia do desfecho era justamente a elaboração da carta de Teresina que deve ser apresentada durante a marcha à Brasília, que deve ocorrer agora em abril. Algo mudou em relação a essas reivindicações iniciais? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os piauiennes, todos os prefeitos e prefeitas. Nós ampliamos, na realidade, as nossas reivindicações após ouvir de perto os presidentes das estaduais, ouvir um pouco o governador, os nossos parlamentares. Então, nós nos reunimos agora há pouco aqui na sala da presidência da PPM e ampliamos as nossas reivindicações, que ainda não estava contemplado na carta. Inclusive, agora passa a ser a carta do Nordeste. E nós aproveitamos para pedir a reestruturação dos órgãos regionais, como o Banco do Nordeste, que há uma possibilidade, ou foi ventilada, a possibilidade de se juntar ao BNDES. Nós, prefeitos do Nordeste, achamos que isso prejudica o Nordeste. Queremos uma revitalização, uma reestruturação do DENOX, da SUDENE, que são órgãos que estão ligados diretamente ao Nordeste e que podem nos ajudar. Então, esses são os pedidos que nós fizemos. Como também pedimos a conclusão da Transnordestina, que é importantíssima para os três estarecitos do Nordeste, Piauí, Ceará e a Paraíba, que me parece que chega até lá. Então, nós pedimos também que seja feita essa conclusão, porque é uma obra que já está em andamento e que é importante para desenvolver essa região. E, por fim, nós também pedimos que pudesse ter a questão da água, uma política que viesse a fazer com que nós do Nordeste possamos conviver com essa dificuldade de hoje. Então, é mais ou menos isso que está alinhavado, mas já tudo assinado. Vamos só refazer alguns pontos da carta para que possamos entregar ao Presidente da República e ao Senado e à Câmara Federal. Com que resposta vocês obtiveram da bancada, Piauí, esse, em toda essa discussão? Com certeza, a bancada. Nós já temos, graças a Deus, os municípios, já vem sempre contando com a bancada federal. E hoje foi uma reafirmação do senador Marcelo Castro, do Júlio César. Tenho certeza que o senador Ciro não estava presente, mas é uma pessoa que a gente sempre pôde contar com ele. E vamos continuar contando. Deputado Irassema, os deputados que estiveram aqui reafirmaram o compromisso do municipalismo. Aqueles que não estiveram, mas já vêm fazendo e tenho certeza que vão continuar nos ajudando nessa luta, que também é dos governadores e também é dos deputados. Muito obrigada, então, ao Presidente da PPM, Jonas Moura, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson.